Tadi Sá Estrela da Vila Isabel É o nome da fantasia E anda A Sabrina Que fez aula de samba com a Dandara Que vem a ser a esposa do macaco branco Musa da escola Musa da escola E é muito bacana como a Sabrina reconhece O talento da Dandara E tá sempre apoiando ela, sabe? Tá chucho lindo E é isso, Dandara tem mesmo Uma enorme importância, né? Nessa trajetória da Sabrina E na história que ela tem com as escolas de samba É isso Com a Vila Música 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 O Mestre Macaco tá mandando várias paradinhas, né? A gente não sabe nem a hora que fala, né? Pois é Música Periclitante, né? Ah é, senão o pessoal acaba com a gente no Twitter Olha que maravilhosa Por falar em Twitter, qual é o hashtag? Carnaval, muito show Gente, manda foto aí Comenta, elogia Meu sonho, Milton Tocar a terceira assim, igual essa maravilhosa Que ela tocando Olha a casa Milton, Lucinha É arriscado fazer a paradinha Porque na hora de voltar Tem que estar muito alinhado ali tudo, né? Muito, né? E se você reparar, eles fazem uma contagem Dá pra ouvir Que eles fazem a contagem, um, dois, um, dois, três Pra poder voltar todo mundo junto, isso é muito bacana Mas também tem muito ensaio, né? Então assim, dá certo E também não pode ser despropositado Não pode colocar não, é tudo harmônico Então eles estudam muito Eles, quando escolhem samba Eles começam a fazer então essa estruturação Das paradinhas E aí setembro, outubro, novembro, tá bom Às vezes eles têm paradinhas que não chegam na avenida Não E com certeza no desfile oficial foram menos paradinhas Hoje é um dia que eles ficam mais soltos De celebração Estão mais tranquilos pra ousar mais e... É uma das poucas baterias também que bota o tarol em cima Ali ó, o tarol em cima e embaixo também, caixa, né? Tem gente que chama de caixa, tem gente que chama de tarol Mas acho que quando tá aí em cima é tarol, fica mais bacana Imagem belíssima, o tapete cromático Você vê como o carnavalês que estudou verdes com azuis Depois muito azul lá, os amarelos As transições, né? De uma cor pra outra Caras de felicidade Caras de felicidade Caras de felicidade